Por Tanto Amor Eu o Caçador de Mim Preso a Cações Entregue a Paixões Que Nunca Tiveram Fim Vou Me Encontrar Longe do Meu Lugar Eu o Caçador de Mim Nada Temer Se Não O Correr Da Luta Nada Fazer Se Não Esquecer O Meio Abrir O Peito A Força Numa Procura Fugir As Armadilhas Da Mata Escura Longe Se Vai Sonhando Demais Mas Onde Se Chega Assim Vou Descobrir O Que Me Faz Sentir Eu Caçador Caçador De Mim Abrir O Peito A Força Numa Procura Fugir As Armadilhas Da Mata Escura Longe Se Vai Sonhando Demais Mas Onde Se Chega Vou Descobrir Vou Descobrir O Que Me Faz Sentir Eu Caçador De Mim Eu De Mim A Força Off Tieta, Tieta